Os 4 maiores vexames do São Paulo no Paulistão Em 2014, o São Paulo caiu nas quartas de final para a Penapolense nos pênaltis, após o 0x0 no tempo normal. Vale destacar que era apenas a segunda participação da Penapolense em campeonatos paulistas, e hoje o time está na última divisão do futebol estadual. Em 2016, o São Paulo novamente ficou nas quartas, quando foi engolido pelo Osasco Aldax. 4x1, fora o baile. Em 2020, foi a vez do Tricolor perder para o time do Mirassol, que foi montado às pressas, porque tinha perdido 18 jogadores durante a paralisação pela pandemia. Montou um verdadeiro catadão para jogar e eliminar o Tricolor em pleno Morumbi. Em 2023, o São Paulo caiu frente ao estreante mata-matas Água Santa, após um empate em 0x0 no tempo normal, que levou à disputa para os pênaltis.